Como interface é um assunto bem importante, que a gente vai utilizar muito ao longo da nossa vida desenvolvendo com TypeScript, eu vou fazer uma nova aula aqui com novos exemplos só para demonstrar mais exemplos, ou seja, mais opções com interface. Vamos criar um novo arquivo aqui, chamar de interfaces.ts. Beleza. Para esse caso aqui, deixa eu dar um export aqui no final. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma interface, simbrando um exemplo um pouco mais real. Por que é comum? A gente trabalha com o padrão de repositórios em um projeto, que é algo bem comum, quando você lida com banco de dados. Normalmente, a gente trabalha com aquele princípio que eu já mostrei na aula passada, que é a inversão de dependência, onde você injeta, por exemplo, uma interface e não uma classe concreta. Se um dia eu quiser mudar aquela classe para qualquer outra classe, ou seja, quiser utilizar qualquer outra classe, eu simplesmente mudo a classe e não quebra aquele código até então, que simplesmente ali a gente está esperando uma interface. Então, isso é um ponto bem importante. Para esse exemplo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface de repositório, uma interface bem genérica mesmo. É algo bem comum. Então, interface, chamar de repositório. Um ponto que é comum, por exemplo, quando você declara uma interface, em algumas linguagens, como por exemplo, o ponto de .et, normalmente coloca aqui o i na frente. Em linguagens como PHP, por exemplo, normalmente coloca um sufixo, interface. Mas aí fica até o critério, vai de cada time, de cada projeto, enfim. Então, vamos declarar a nossa interface de repositório. O que um repositório vai ter? Vou falar que ele vai ter aqui um atributo do tipo freedom. Ele vai ter um nome model. E vai ser do tipo, por exemplo, de declarar um tipo. Se quando a gente tivesse um tipo específico para os models, eu podia declarar. Mas eu vou deixar ele com o tipo N. Deixar bem genérico. O que uma operação de repositório a gente tem normalmente? A gente tem um método que retorna todos os itens. Então, chamar de find all. Ele vai retornar para mim um array. E eu poderia falar que esse array é do tipo, por exemplo, string. Mas eu não quero simplesmente um tipo string. Eu vou falar que é um array. E esse array, ele é do tipo, por exemplo, um objeto. Que vai ter name do tipo string. Vai ter um id. Do tipo string. Aí, no caso, essa id, eu vou falar que ele vai ser do tipo string. Ou number. Que vai que a gente lida com um id. Então, veja. Usando esse aqui. Então, o que a gente vai ter dependendo desse name aqui? Vou ter um createAt, por exemplo. Então, createAt. Que vai ser do tipo string. Para a gente ver quando esse registro foi criado. Veja que esse código aqui está ficando bem verboso. O que a gente pode fazer? Trabalhar com type alias. A gente já viu isso no curso anterior. Então, vou criar aqui um type. Chama ele de default response. E ele vai ser desse tipo aqui. E aqui eu simplesmente falo que o retorno vai ser desse tipo. Default response. É bem comum a gente ver essa assinatura. Então, com o nosso método findAll. Ele vai retornar algo do tipo default response. Ou seja, vai retornar um array. Com valores que atendam exatamente a raiz do objeto aqui. Então, ou seja, precisa ter um ID. Declarar assim para ficar mais fácil a gente fazer a leitura. Um name. Tem um createAt. E etc. Essa é uma das grandes vantagens do TypeScript. Essa dinâmica aqui. Que a gente trabalha dessa forma. Então, eu estou falando. Não é simplesmente o array. Mas eu quero que cada item do array contenha exatamente essa estrutura. Que é o ID, o name e o createAt. Beleza. O que mais a gente pode ter em um repositório? A gente pode ter um findById. Um findById. Então, aqui eu vou receber um ID. Esse ID, ele é do tipo string ou number. E o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um registro apenas. Então, eu vou pegar o nosso próprio default response. Poderia, obviamente, falar que vai retornar isso. Isso aqui está certo também. Mas, como a gente já criou o nosso type alias. Isso aqui fica muito mais enxuto para a gente. Ou seja, vai retornar algo que vai me retornar o ID, o name e o createAt. Beleza. Algo que a gente pode fazer também, para não ter que ficar fazendo isso aqui toda hora. Eu posso criar um type alias. Type. Chamar de ID. Recebe isso daqui. E que eu falo que o tipo que eu vou receber é do tipo ID. Beleza. O que mais a gente pode ter? Vamos ter um insert. Esse insert eu vou receber algo chamado data. Mas, eu não quero simplesmente o data. Eu quero algo específico, por exemplo. Quando eu for inserir, eu quero receber o name. Vai ser do tipo string. Eu quero receber o createAt. Embora o createAt normalmente vem do banco. Vou receber apenas o name. Deixa eu pensar outra coisa. E o active, por exemplo. Vai ser do tipo boolean. Posso trabalhar dessa forma. E aqui eu vou simplificar que o retorno vai ser do tipo, por exemplo. DiffleResponse. Para botar justamente o item que acabou de ser inserido. Se é simplesmente um boolean também. Poderia. E para essa natureza também ficar legal. O que a gente pode fazer? Eu vou criar um type alias para ele também. A gente está combinando aqui agora várias técnicas diferentes. Vamos chamar esse type aqui de... Normalmente, quando você tem parâmetros, assim, métodos. Para a gente não passar vários parâmetros arrastados. Você cria... Utiliza um padrão chamado DTO. É justamente a gente criar aqui uma classe. Não é bem um DTO isso daqui. Vai ser uma classe que teria com a propriedade pública. Propriedades públicas. Tudo aquilo que eu vou receber. No caso, eu vou chamar simplesmente de input. Chamar de input DTO. Embora não é um DTO. Mas só para ter a nossa dinâmica aqui definida. Então, eu vou falar que esse data é do tipo input DTO. Então, logo, eu preciso passar o name. E o active. O update. O que a gente pode fazer? No update, eu vou receber um ID. O ID do item que eu vou editar. Eu vou falar que ele é desse tipo ID. Que vai ser em trailer. Ou... Vai ser do tipo number ou string. E eu vou receber também o data. Que são os dados que eu quero atualizar. Onde eu vou receber o nome. E o ativo. Eu retorno. Eu podia retornar um boole. Ou retorno da minha nossa default response. E por último. Para finalizar aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de destroy. Eu não posso chamar delete. Que é uma palavra reservada do JavaScript aqui. E eu vou receber também um ID. O ID do registro que eu vou deletar. Não faz sentido retornar um registro que foi deletado. Posso simplesmente retornar um boole. E pronto. Então o nosso repositório está criado. Então agora toda a classe que estender esse repositório. Ou seja, não estender. Mas que implementa esse repositório. Precisa ter exatamente essa estrutura. Ou seja, precisa ter o nosso método findAll. Precisa ter o método findById. Nosso método insert. O update. E o destroy. E ele precisa entender exatamente essa estrutura que a gente tem aqui. Impor. E tirar. Então já para dar uma animada aqui para mostrar como funciona essa dinâmica. Vou criar aqui uma classe. Então agora a gente vai criar um user repository. Então user repository. Ele vai implementar. Implementar nosso repositório genérico. Aqui já está dando erro. Por quê? Porque como ele implementou essa nossa interface. Ele precisa agora atender todos os requisitos dela. Ou seja, aceitei o contrato dessa interface? Aceitei. Então implementa tudo o que ela está mandando aqui. Deixa o VS Code completar aqui para mim. Para adiantar. Pronto. Nós temos aqui o nosso model. Esse model que eu posso. Já declaro um construtor para ele. Só não deu erro porque era do tipo N. Onde eu vou receber o nosso model. Aí eu podia falar com o tipo do model específico. O model do tipo user. Enfim. Se eu tivesse um user model. Uma classe. Eu ia falar que ele é do tipo user model. Isso aqui é só para mostrar a ideia mesmo. Vou deixar com N. X.model. Recebe o nosso parâmetro model. E aqui agora eu poderia implementar. De acordo com, por exemplo. Suponha que eu tivesse um banco de dados aqui. Utilizando. Eu ia até especificar qual banco de dados eu estou utilizando. Por exemplo. MySQL. Então nesse caso eu estou utilizando o trabalho com banco de dados mais SQL. E aqui eu poderia fazer uma implementação. Ou seja, uma carry. SQL mesmo. E seguindo essa mesma linha. Eu poderia ter um outro repositório. Chamado por exemplo. User. Repositor. NoSQL. Onde eu implementaria, por exemplo, o Mongo. Coloca aqui. Mongo. Ele precisa implementar a nossa interface. Repositor. Uma vez que ele implementou a nossa repository. Ele precisa seguir o contrato. Ou seja, tem tudo aquilo que o repository manda. E o legal que agora, onde eu fosse utilizar o repositório. A gente não utiliza diretamente a nossa class user.repositor.mongo. Ou a nossa class user.repositor.mysql. Mas sim, eu vou falar assim. Onde eu quiser, por exemplo. Get all users. Aqui eu vou falar que eu vou receber um repositório. E eu injeto a nossa interface. A nossa interface repositório. Que é essa daqui. Iniciarmos só para ficar mais fácil de mostrar. E aqui eu posso já utilizar até mesmo aquele nosso retorno aqui. O nosso ifResponse. E eu vou falar que eu vou retornar um array disso. Constitui users. Então Daniel, por quê? Porque a gente não retornou ainda. Esse cara. Então para evitar isso aqui. A gente põe um return. Retornar um array. E cada item desse array. Para esse retornar. Exatamente que ela estruturou lá. Nosso default responde. Então, a operação id. N. Id. Enfim. Aí nosso get all users. Como a gente injetou aqui o repositório também. Eu posso fazer aqui agora. Repositor. Ponto. Vamos lá. Nosso find all. E retorno ele. Perfeito. Então veja que a gente agora. Trabalhou com o princípio também. De inversão de dependência. Então aqui. Quando eu for utilizar nosso método get all users. Para mim tanto faz. Se eu vou estar utilizando. Essa é class. Ou. Essa é class. Então tanto faz. Eu estou utilizando um banco de dados MySQL. Ou um banco de dados Mongo. O que importa para mim. Que eu trabalhei com. A injeção de dependência. Onde eu injetei aqui. Ou seja. Onde eu falei que eu vou receber. A interface. Então para mim. Quem implementa essa interface. Tanto faz. Mas que é um ponto já. Mais avançado. Mas que fez muita diferença. É justamente para a gente. Trabalhar com a interface. Porque se eu falasse. Então aqui. Eu vou trabalhar com. Por exemplo. Apenas com o nosso. MySQL. Ou seja. User. Repositor. MySQL. Veja que continua funcionando da mesma forma. Mas. Dessa forma que eu estou coplando. A essa class. Agora se eu deixo a interface. Isso aqui já vai ajudar a gente bastante. Então para mim. Não faz que a gente implementasse a interface. O importante. É que eu estou falando que o PCB. É apenas um tipo de interface. Algo genérico. Isso que vai fazer toda a diferença. Na tua carreira. Então é isso aí. E. Bora para a nossa próxima aula.